Nós vamos mostrar agora imagens de Brasileira. O município registra a maior alagação de sua história. Mais de 90% do município foi atingido pela enchente. Brasileira está sem energia elétrica e sem comunicação desde o início da semana. Você vai acompanhar agora a reportagem do Ligeirinho da Fronteira, que nunca mais deu notícia também, o Ligeirinho, hein? O Ligeirinho nunca mais deu notícia. Veja a reportagem. Do alto dá pra ver a situação dos moradores do bairro Beira Rio, em Epitassolândia. O bairro está totalmente alagado. As casas foram tomadas pelas águas do Rio Acre, deixando a população desabrigada. Vou conversar aqui com a dona Graça, ela que é moradora do bairro Beira Rio, no município de Epitassolândia. A situação dela é bem complicada. Dona Graça, a água já chegou lá na sua casa, a solda já está desabrigada? Estou desabrigada, sim. Como é que está a situação? Como está de nós todos que estamos na mesma área, né? Todos correndo risco, todos com a casa correndo risco. E a situação só está aumentando, porque é uma alagação muito estranha, que durante 60 anos que eu moro na beira do Rio, eu não conhecia essa alagação e em momento nenhum eu não conhecia esse tipo de situação. Essa é uma das maiores alagações que aconteceu aqui no município? É uma maior das alagações que aconteceu durante os 60 anos de vida que eu tenho, que moro na beira dele, do Rio Acre. É a maior alagação que eu conheço até hoje. Nossa equipe de reportagem pega uma carona no barco do Exército Brasileiro, que está transportando os desabrigados a maior enchente de Brasileia. Na travessia do rio, muito cuidado. A rua Marechal Rondon, a situação é essa. Centenas de casas debaixo d'água. Na rua Genia 6, local onde acontece o Carnaval de Brasileia, está assim. A Praça Hugo Poli ficou literalmente coberta pelas águas do Rio Acre, o foro do município inundado. O poder legislativo de Brasileia também foi atingido. As viaturas da Secretaria Municipal de Saúde estão debaixo d'água. Agora estamos na principal avenida de Brasileia, o prefeito Rolando Moreira. A delegacia ficou totalmente alagada. Os presos foram transferidos para a delegacia de Epitacolândia. As casas comerciais da avenida Prefeito Rolando Moreira estão sendo levadas pela enchente. Já são dezenas de casas levadas pela correnteza. Muitos comerciantes foram pegos de surpresa. Vou conversar aqui com o Sr. Albene. Sr. Albene, realmente a sua casa foi levada pelo Rio Acre? É, vai estar indo de água a par. Mas é que a gente pode fazer? É mandado por Deus, né? Deus é quem quer comandar, quem mande, né? Porque a natureza é perfeita, ninguém pode combater ela, né? Não está certo? Na hora que a casa estava indo, o Sr. estava lá? Estava não, eu estava já aqui. Eu tinha tirado um bocado das coisas, ainda ficou um bocado e certo que eu fiz um bocado para aqui para a minha casa. E aqui a água está inundada aí também no meio. Aqui a casa mora já está o água, ela está chegando aí. Ou seja, atingiu o seu comércio e também a sua residência? É, parece que vai atingir aí. Está bem aí no meio do quintal. O Sr. que mora há muitos anos aqui no município, o Sr. tinha visto lagação dessa? Não, não, nunca tinha visto não. Agora estamos passando por dentro do Parque Centenário. As imagens são terríveis. Os comércios que ficam nesse local já foram levados pela engente. Nas ruas de Brasileia, os veículos deram espaço para os barcos. Essas pessoas são voluntárias que desde o primeiro dia da lagação estão ajudando na retirada das famílias desabrigadas. Uma boa notícia para a população de Brasileia e Epitassolândia. O Rio Acre deu o sinal de vazante nesta quarta-feira. Vou conversar aqui com o Sargento Marinhos do Corpo de Bombeiros. Sargento, como é que está o nível das águas nesse momento? Nesse momento a gente está fazendo a monitoração, fez a monitoração cedo, está com uma hora e meia que a gente fez, 65 centímetros já abaixou o nível da água aqui local. Porém, nesse momento vou fazer novo monitoramento, vou acima, vou aqui na régua e fazer o levantamento de alguns locais aí, para poder dar outras informações a respeito das nossas águas normalmente. Há uma hora e trinta, mais ou menos, foi feito o monitoramento, foi 65 centímetros. Obrigado, Almin Andrade, para o Gazeta Alerta.